Viva Parquei Por esse mundo Chorei Sofri e perdi Gostei Até encontrar Por fim Me encontrei Parquei Por esse mundo Chorei Sofri e perdi Gostei Gostei A me encontrar Por fim Me encontrei As maldades Que existem na base da terra Mas por que Se chega a uma conclusão Leio O livro O universo é desenhando E procure se imunizar Pra ter paz e o coração Viva Feliz e potente Procure indicar a toda gente O seu futuro real Lendo o livro da verdade Que nos traz felicidade Na cultura racional Bora viva 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 que já se encontrou Viva 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 que já se encontrou Viva 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 Obrigado.